Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participa no México da primeira reunião de cúpula do Mercosul-Aliança do Pacífico. Vamos até a cidade de Puerto Vallarta falar ao vivo com a repórter Paula De Horte. Ela acompanha essa reunião. Olá, Paola, bom dia para você. Olá, Renata, bom dia para você. É isso mesmo, o presidente da República, Michel Temer, já está a caminho aqui de Puerto Vallarta, no México. A expectativa é que ele chegue aqui na cidade por volta das três e meia da tarde de hoje. O primeiro compromisso do presidente é um encontro bilateral com o presidente do México, Henrique Peña Nieto. E à noite ele participa de um jantar, que é um jantar em homenagem aos chefes de estado do Mercosul e da Aliança do Pacífico. A cúpula, de fato, entre esses dois blocos, que vai ser a primeira cúpula entre esses dois blocos, acontece amanhã. E aqui em Puerto Vallarta já há muita expectativa com relação a essa reunião. Vamos ver na reportagem. América Latina, uma região com um passado histórico comum à colonização da Península Ibérica e que sonha em ter também um futuro compartilhado. Que o diga o povo mexicano. Mesmo em outro hemisfério, falando outra língua, a primeira coisa que os mexicanos dizem quando se pergunta sobre o Brasil é Os brasileiros são nossos irmãos. Somos irmãos. Os brasileiros sempre são bem-vindos ao México. Somos irmãos, diz Felipe Garcia. E não só isso. Ele acha que os países deveriam se aproximar ainda mais, sobretudo na área do comércio. O Tratado de Comércio Livre com o Brasil deve se implementar para que tenhamos a oportunidade de conhecer esses produtos e vocês conheçam os nossos. E é aqui na cidade de Puerto Vallarta, no litoral mexicano do Pacífico, onde acontece a partir de amanhã mais um capítulo da integração latino-americana. É a primeira cúpula que coloca junto líderes do Mercosul e da Aliança do Pacífico para tratar de temas que podem ajudar a aumentar tanto as trocas comerciais quanto os fluxos de investimento na região. A cidade mexicana de Puerto Vallarta já está pronta para a cúpula. Os jornais locais trazem na capa os preparativos para a reunião. O Mercosul reúne Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Já a Aliança do Pacífico, México, Colômbia, Chile e Peru. Juntos, esses países produzem mais de 90% do PIB e dos fluxos de investimento na América Latina e no Caribe. Neles vive 80% da população latino-americana, um mercado de 470 milhões de pessoas. Mais comércio entre os países poderia gerar mais riqueza para todos. É o que pensa César. Ele acha que mais trocas podem trazer mais oportunidades de emprego para todos os latino-americanos. E antes de embarcar para o México, o presidente Michel Temer passou o cargo mais uma vez na base aérea de Brasília para a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Ela assume a presidência da República porque o Brasil não tem vice-presidente e caberia aos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira, substituírem Temer. Pela lei, se eles assumissem o Planalto no período de seis meses antes das eleições, ficariam inelegíveis. E sobre esse encontro no México, é a primeira reunião de cúpula dos países do Mercosul e a Aliança do Pacífico. O encontro é uma oportunidade para novas parcerias. A Aliança do Pacífico é um bloco comercial latino-americano criado em 2012. Formado por México, Peru, Chile e Colômbia, é o segundo maior bloco econômico da América Latina em exportações, atrás apenas do Mercosul. Criado para estimular o desenvolvimento, o crescimento e a competitividade, a integração econômica entre esses países permite a comercialização de produtos com tarifa zero dentro do bloco. Esse esforço de aproximação com a Aliança do Pacífico já começou há uns dois ou três anos. Tem se realizado uma série de atividades, houve reuniões em nível ministerial. A agenda também está se tornando mais ampla. E estão adquirindo relevância temas que antigamente não se tratavam nos acordos de livre comércio, como o que está se chamando de agenda digital. Todas as questões relacionadas com o comércio eletrônico, vinculadas a transações, e aí envolve não só serviços que são prestados por forma eletrônica, mas as questões de contratos, de direito consumidor e tudo mais. Isso também está sendo objeto de discussão preliminar entre a Aliança do Pacífico e Mercosul. Hoje, 80% das exportações brasileiras para os países da Aliança do Pacífico e Caribe são produtos manufaturados, com maior valor agregado. Diferente, por exemplo, das exportações para a China, onde predominam matérias-primas. Mas a região tem potencial de expansão para produtos das pequenas e médias empresas brasileiras. Estamos finalizando as conversas com a Aliança do Pacífico, que nós, digo o Mercosul, para que haja uma declaração dos presidentes e essa declaração seja acompanhada de um plano de ação, que lista atividades nessas áreas de facilitação de comércio, de comércio-serviços, de agenda digital, de questões de pequena e média empresa, que seriam áreas nas quais os dois agrupamentos trabalhariam em nível técnico nos próximos meses. Os economistas do mercado financeiro reduziram a estimativa de inflação para este ano para 4,41%. A taxa básica de juros deve ficar em 6,5% ao final do ano, com a economia crescendo 1,5%. Os dados estão no Boletim Focus, que é uma pesquisa feita pelo Banco Central com instituições financeiras. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música